Fala pessoal, Big Horse aqui de novo em São Lourenço. Olha só, a gente tem mostrado aí no canal os percursos aqui próximos de São Lourenço, que são bacanas de fazer, 30, 40 quilômetros, 100, vamos mostrar os longões assim que for possível, mas hoje um rolê diferente aqui. Hoje a gente vai visitar o Hotel Fazenda Ramon, é uma pista de XCO, bora lá ver como é que é esse hotel e essa estrutura. É isso aí, bora lá pra pista. Aqui galera, tem uma cachoeira muito legal que eu vou mostrar no final aqui pra vocês, mas vamos ver aqui quais as opções de pista. Trilha de bike, amarela, 36 metros de subida com 930 metros de extensão. Pista verde, 50 metros, 1,5 km, Torres Bambuzal. Azul, 96 metros com 2,38 km, Namoro, Torres Bambuzal. E a mais difícil é a vermelha, que é a que eu vou fazer agora. 220 metros de acúmulo, em 4,22 km, Mirante versus Downhill versus Torres versus Bambuzal. E aí no final a gente chega na cachoeira e é isso aí. Vamos lá ver como que é essa pista, dar uma voltinha pra galera poder conhecer aqui, beleza? Primeira subida, aqui se separam as pistas, Mirante, Gruta do Índio, que é as trilhas a pé. E aqui se separam as cores aqui, a direita já vira pras mais fáceis. É o final aqui da primeira subidinha, uma inclinação boa. Daqui a pouco a gente pega o primeiro Downhill ali. É o final aqui da primeira subidinha, que é o final aqui da primeira subidinha. Aqui o caldo engrossa. Acertei a linha. Vamos embora. Uh. Consegui. Uh. E aí E aí E aí E aí dar um riozinho aqui e vambora. Olha que pista bem construída, com muita chuva, mesmo assim a pista está resistindo. Lá em cima tem um lugar que tem uma erosão, está perigoso. Vamos devagar, mas aqui está tudo perfeito. Subidinha, vambora. Olha isso, a última subida, a gente vai chegar no Mirante, dá para ver toda São Lourenço, praticamente. Essa cidade linda que eu adoro. Vambora. Subidinha dura. Daqui a pouco um downhill sinistro. Opa, vambora. Passou aqui do lado da torre. Se passa do lado da torre, já sabe, né? Aí agora a gente chega ali no Mirante. Aqui já aliviou um pouco e a gente vai chegar no Mirante. final da subida. Tem chuva para daqui a pouco, mas vai dar tempo. Olha esse visual. Fantástico. Careta lá no fundo, Itamonte, Passa 4, Mantiqueira, num raio de 50, 60 quilômetros em volta da gente. Várias saídas de estrada de terra, Torre do Carmo de Minas, Torre de São Lourenço. Ali é a Torre de Soledade, que é o treino que eu mais faço. Galera, olha que rolê da hora aqui em São Lourenço dentro desse hotel. Mostrar um pouquinho aqui da cidade para vocês. O Parque das Águas está ali, coisa mais linda desse mundo. E agora a gente vai descer o downhill aqui. Deve estar um pouco perigoso com algumas erosões. Aqui tem só um pequeno trecho que é mais perigoso. O resto tranquilo. Mas tem as pistas de quatro dificuldades. Bora lá descer e finalizar essa pista aí. Agora é a diversão da descida. Vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Vamos lá. Tchau. 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 perguntas, só assim a gente consegue mostrar um conteúdo que a galera gosta, não só que eu gosto, mas que vocês gostem aqui em São Lourenço, esse lugar fantástico. Agora, vou lá tomar meu banho de cachoeira e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho